Bem-vindos a mais um vlog Ai, que frio que tá hoje A gente tá fazendo um grau Ai, eu tenho que fazer várias coisas Várias, muitas várias, entendeu? Não são poucas várias Porque a gente viaja pro Brasil semana que vem E eu tenho algumas coisas pendentes pra resolver Eu fiz uma lista pra não esquecer Porque eu esqueço tudo E aí agora eu tô saindo de casa pra poder Fazer algumas delas Deixei a Melanie com o Steve Que agora é meio-dia, exatamente meio-dia E tá na hora dela dormir Então Deixei ela Com ele Porque senão ela não dorme direito no carro E aí Eu também não consigo fazer as coisas Com tanta agilidade Quando ela tá comigo, ok? Tira do carcinho Coloca no carrinho Aí tira do carrinho Coloca no carcinho E todo lugar que eu desço eu tenho que levar ela Não posso deixar ela dentro do carro sozinha, né? Então Acabo demorando muito mais Eu tenho que passar no correio Eu tenho que passar no carro sozinha, né? E depois eu tenho que passar em vários outros lugares Eu comprei o presente da minha afilhada Que é minha prima No Walmart Que não é o Walmart aqui do lado de casa Porque o daqui não tinha E eu queria aquele em específico É uma Polaroid Mas esse vem o kit, sabe? Tipo Completinho Ô moço Você pode ir E ficar ali no meio Você não precisa ficar parada aqui Então Eu vou ter que ir lá buscar Fica Sei lá Uns 20 minutos daqui de casa E aí eu vou aproveitar Que lá do lado também tem um brechó Eu preciso comprar a mala Eu sempre levo pra essa cliente Minha mãe, na verdade Levou das outras vezes que ela veio E aí eu compro as malas no brechó Que custa 15 dólares Aí fica bem mais em conta Eu só achei uma Da outra vez que eu fui As outras estavam muito ruins Aí agora eu tô indo de novo Gente, tá muito frio Por que esse ar tá gelado? Esquenta, por favor Aí eu vou lá fazer isso Tenho que consertar meu celular Que eu marquei pra consertar hoje São muitas coisas Que eu tenho pra fazer E cada um em um canto, sabe? Então eu vou dar um rolezinho aqui E o tá hoje Olha que legal O lugar que a gente pega As coisas Você tem um código de barra No e-mail Passa ali E ele vai te falar Qual portinha que você vai pegar Na verdade o meu Ele foi buscar Porque não tá aqui O moço foi buscar Mas você vem aqui, ó Como que volta? Não sei como que volta Mas você coloca o celular aqui Ele vai escanear E aí ele vai te falar Qual portinha Que você tem que abrir Pra poder pegar o seu produto E aí ele desce aqui Não Ah, ou ele tá na portinha Ou ele desce aqui Aí abre aqui E você pega Aqui, ó Acabou de trazer pra mim Aí tem um códigozinho aqui Tá vendo? Porque já Assim eles sabem Que eu já paguei Tipo Se eu sair Do supermercado Sem passar no caixa Já tá aqui O meu comprovante De pagamento E aí é um kit Eu não queria Abrir a sacola Mas Eu vou ter que abrir Pra mostrar Não, enfim Vocês vão conseguir ver aqui, ó Tá vendo? É a Polaroid Aí ela vem com O papelzinho Pra imprimir Ela vem com os adesivos Vem com a capinha Olha a capinha A capinha tá aqui, ó Tá vendo? Vem a capinha E sei lá Mais o que que vem Mas achei esse kit bem legal Olha o tamanho do barrigão Olha isso Mas eu gosto tanto Das roupas aqui Do Walmart Eu sempre passo aqui Na parte de roupas Eu acho que eles têm Umas roupas tão bonitinhas Olha Olha Que cor mais linda Não é muito baratinho Assim não Tipo 18 dólares Tá Não é caro Mas, né Não é baratinho Olha esse aqui Também tá lindo E eles têm uns vestidinhos Sabe? Têm umas coisas muito legais E eu amo essas calças aqui Que imita jeans Mas não é jeans E elas são Extremamente confortáveis Nossa, essa cor é que tá linda Inclusive Eu tenho essa Que é a que eu tô usando hoje Porque ela me serve, gente Mesmo grávida Ela me serve Porque ela tem muito elastano Por isso que eu amo essas calças Ah, tenho essa Tenho essa Com a outra que eu tenho Acho que só Eu tinha uma Que era um jeans Bem clarinho Mas Eu usei tanto ela Que ela começou a rasgar Tipo Descosturar No meio das pernas Sabe? Que minha perna é grossa Nossa, mas eu tô amando Essa daqui Tá linda essa cor Olha E ela custa 12,96 13 dólares, né? Tá muito linda Acho que eu vou levar Uma dessa Queria muito levar Uma preta Mas os cachorros Lá em casa Gente, é muito pelo Difícil ter roupa preta Essa cinza Também tá bonita Essa aqui também Tá linda Essa cor Pro outono Mas é só tem T E eu Compro o M Pra mim Essa aqui é tamanho Essa é M Tem uma M Agora estou indo Consertar O meu telefone Finalmente Parece que eu tô Até com Uma Um cachecol, né? Mas isso aqui é a máscara Na verdade Na verdade Tá errado Não é pra gente usar assim É pra deixar assim Porque senão Passa tudo pela cara Aqui Tudo que você protegeu Você espalha pela cara toda Mas tô indo lá Consertar Por que eu tô dando seta? Tô indo consertar O meu celular A tela Que tá quebrada Tô a 5 minutos De distância De lá E gente A vista daqui É a coisa mais Linda Eu tô em Oren Uma cidade lindíssima Aqui de Utah E a vista da montanha A montanha tá cheia De neve Ai Coisa Coisa mais maravilhosa E hoje não tem Nenhuma nuvem no céu Nenhuma Tá Perfeito O sinal fechou Vou mostrar pra vocês Olha que perfeição O sinal tá bem na frente Mas olha que perfeição É lindo demais, né? Olha ali do lado também É um paredão, gente É um paredão De montanha Dos dois lados A gente tá no vale Então, tipo, tem Essas montanhas Desse lado Aí do lado de cá Tem outras montanhas Não são tão altas Como essa Mas também são gigantes E a gente tá bem no meio Eu cheguei em casa E tem Ai, peraí Minha amiga Me bata de rir Eu cheguei em casa E tem uma caixa aqui pra mim Que eu tô muito feliz Da Shane Eu fiz duas compras Na Shane Na Black Friday Não, na verdade Uma foi dia 25 A Black Friday Foi dia 27 Uma eu comprei Fiz a compra no dia 25 Mas eu não paguei Frete Express Então tá pra chegar Até dia 12 Eu viajo dia 12 E a minha esperança É que chegue Antes do dia 12 Pra eu poder levar E aí o outro Eu comprei no dia 29 Então 4 dias depois Esse do dia 29 Ia chegar depois do dia 12 Então eu paguei frete Express E chegou hoje, gente Comprei dia 29 30 1 2 Hoje é dia 2 Gente, hoje é dia 2 Chegou em 3 dias Veio lá da China Chegou em 3 dias Chegou muito rápido Paguei 12 dólares de frete Se eu soubesse Que eu ia comprar mais Eu teria comprado tudo junto Sabe? Porque foram duas compras grandes E... Aí eu teria pago o frete Uma vez só E ia chegar tudo junto Mas eu não achei Que eu ia comprar mais Entendeu? Falei Não, já tô gastando muito aqui Deixa eu parar Aí... Né? 4 dias depois Eu vou lá e faço Uma compra maior ainda Aí tá tudo aqui nessa caixa Ai, eu tô muito feliz Vou mostrar pra vocês Hum... Vamos lá Roupas de gravidinha, gente Porque... As minhas roupas não servem Eu não sei o que eu fiz Na gravidez da Mela Ah... Então... A gravidez da Mela Era verão, né? E aí... As roupas eram mais fáceis Agora... Se bem que tudo que eu comprei aqui É de verão Eu não comprei nada de inverno É o que eu tava pensando Eu vou levar pro Brasil Mas eu não sei Eu acho que eu dei muita roupa Tipo, as roupas que eu usava Na gravidez da Mela Eu doei A maioria Sei lá Não sei o que tá acontecendo Mas eu tô sem roupa Olha isso aqui Gente... Ai, gente Eu tô muito animada Eu amo as roupas da Shein É raro uma roupa que eu compre lá Que eu não goste Então... Vou mostrar aqui pra vocês E eu amo esses pacotinhos deles Eu guardo tudo E reutilizo depois Mas depois eu vou fazer um Reels Lá no Instagram Experimentando as roupas Tá? Vamos lá Ó, isso aqui é uma blusinha branca Comum Comum não, lembrei Ela é de gestante Então tá vendo? Ela tem um elástico aqui do lado E aí ela vai moldando no corpo De acordo com que a barriga vai crescendo Esse daqui é o que? Ai! Eu tinha esquecido o que eu tinha comprado Esse é pra Mela, né? Ou é pra Mego? Eu comprei um pra cada A coisa mais fofa Esse é pra Mag Gente, olha isso daqui Que coisa linda Ai, gente, é muito fofa Por que que a etiqueta tá do lado de fora? Alguém me explica? E a etiqueta não tem que ser pro lado de dentro? Gente, que coisa mais linda Eu amei Amei a cor Amei o tecido Amei tudo E tem um pra Melanie Pra elas tirarem fotos juntas Não é igual Mas a cor combina Olha esse aqui É um vestidinho Olha que vestido lindo Ai, gente Que coisa linda Acho que é dois anos É dois anos Porque Pra Maggie usar esse aqui Ela vai ter que tá com o quê? Uns três meses, eu acho E aí a Melanie já vai tá usando Dois anos Ai Ai, que lindo Que lindo Nossa Morri agora do coração Esse aqui é meu O resto é tudo meu Pouco consumista, menina, né? Pouco Aí é vestidinho assim, sabe? Tipo soltinho na barriga Pra eu conseguir usar na gravidez Então, ó Tem esse aqui Eu tô amando essa cor ultimamente Ele vai até, tipo Metade, assim Da canela Lindo demais Lindo demais Aí tem esse aqui Ai, esse aqui é super Parece ser super confortável Tipo pra usar em casa, sabe? É tipo um moletomzinho Bem fininho Não, não é moletomzinho É uma malha mesmo Aí ele é bem simples Cinza Ó Pra usar em casa com o barrigão Nossa, muito gostoso Muito, muito gostoso Esse aqui é uma bolsa Tá meio amassadinha, minha coitada Meio amassadinha Gente, o que aconteceu aqui? Peraí Desamassar Colocar uma caixinha de iPhone Agora sim, ó Uma bolsinha Que bonitinha Tem outra bolsa Eu comprei duas Ah, tem umas caixas aqui embaixo Ai, eu comprei sapato Gente Eu nem lembro o que eu comprei Olha a louca Tá, esse vestidinho Não, isso é uma blusa Não é um vestido É verdade É uma blusa Tipo uma bata E é bem soltinha E é bem soltinha Assim na parte de baixo Teve uns que eu peguei L Que eu acho que Tá muito grande Tinha que ser M Isso aqui Vai ficar muito largo Mas já que eu não tenho Então são de tamanho Vamos ver esse daqui Eu já não lembro mais O que são as coisas, gente Abre Ah, esse é tipo aquele outro Cinza também, ó Mas esse aqui é uma malha mais pesadinha Ó, também De ficar em casa Quer dizer Pode sair com ele, óbvio, né Mas ele é mais Basiquinho, assim A outra bolsa aqui, ó Elas são iguais São bem parecidas Mas as folhas Ó, essa aqui é um pouco mais A situação da bolsa Calma aí que a gente vai dar um jeito nela Ainda tá muito amassadinha, coitada Acho que vai demorar um tempo até ela Desamassar Mas bonitinha, ó Então foram essas duas Olha a parecida, vai Bonitinha O que mais? O que mais? O que mais? Esse aqui é o que? É vestido? Esse é vestido Não, é uma blusa É outra batinha Igual Igual aquela De florzinha Essa é L também Essa é M Nossa, muito gostoso O tecido, gente É de qualidade Achei em return process Não, não pretendo devolver nada não Esse aqui Preto? Eu não lembro de ter pegado o vestido preto Ah, tá Lembrei dele Esse é um vestido Ó, e aqui embaixo Ele é tipo Tá vendo? Nossa, que gostoso E ele tem uma faixinha E você Esse também é preto Esse é um vestido Não Eu achava que ele era azul marinho Esse aqui É L Mas não sei Acho que vai ficar meio pequeno É um vestidinho também Mas ele é transpassado assim Na frente Peguei L, né, gente Por causa do tamanho da barriga Senão não entra E esse é rosinha Foi o único rosa que eu comprei Que eu me lembrei Também é transpassado Um vestidinho O que que temos aqui? Meia Eu ganhei meia Duas meias Uma pequena alta grande Então uma pra mim E uma pra o Steve E nessas caixas O que que tem? Sapato Será que vai servir? Tô achando pequeno Mas é uma sandalinha, ó Vamos ver Se vai servir Acho que vai Tô meio apertada Porque o meu pé é gordinho Mas serviu sim Bem confortável Fofíssima E tem mais uma caixa Que tem na sua outra caixa A outra sandália Eu achei que essa eu tinha feito Na outra compra Será que essa vai servir? Vamos ver Vamos ver Nossa, que linda Gente, eu amei Não vai dar pra mostrar Mas vamos lá no meu Instagram Que aí vocês vão ver todos os looks Olha a bagunça que foi em cima desse mês agora Gente, eu amei Principalmente essa sandália Acho que foi o que eu mesmo gostei Ela é muito bonitinha Parece super confortável no pé Tipo, não tá pegando, sabe Maravilhosa Tem alguém jantando Eu dei um gelo pra ela Ela tá tentando pegar Não consegue Pega É gelado? Tá escorregando da sua mão? Cadê? Pega ele Pega o gelo no chão Pega ele Ai, eu não alcanço Nem eu consigo pegar Peraí, eu vou te dar Eu vou te dar Deixa eu pegar Vai Se eu conseguir pegar Toma Ih, caiu Ih, caiu Ih, caiu É Você pegou Muito bem E esse frango aí Você vai engolir ou não vai? NÃO 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 Caiu Cadê? Fox, cadê o gelo, Fox? Cadê? Ele ia? Não sei NÃO NÃO Tô aqui Voltei E mostro Eu mostro pra vocês Ok Muito obrigada por assistir Já vou avisando que Esses vídeos De vlogmas Eles vão ser mais curtos Porque vai ter dia que eu não vou conseguir gravar tanto pra vocês Mas Pelo menos vai ter vídeo todo dia Um dos vídeos mais curtinhos Mas vai ter todo dia Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijo Não esquece de se inscrever aqui no canal Ah, tá fazendo barulho E Nos vemos amanhã